Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, gente. Eu vou mostrar pra vocês algumas peças de roupa da Lovito e alguns acessórios também, gente. Vocês sabem que agora, né, é me visto modestamente, já faz bastante tempo, né, inclusive. E algumas vezes eu trago pra vocês algumas inspirações de looks e tudo mais. E a Lovito, gente, é uma loja que tem vários looks evangélicos maravilhosos. Muitas peças que dá pra montar vários looks bem versáticos também, bem dia-a-dia, se caso vocês preferirem. E também os looks mais elegantes. Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas peças que eu peguei na Lovito, tá bom, gente? Que eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Na Lovito as peças de lá a gente é bem mais em conta, tipo, super em conta mesmo. Então, vale muito a pena, tá bom? Sem contar que a qualidade é incrível. Então, vamos lá pro vídeo. Já tenho algumas pecinhas aqui. Coloquei aqui numa mesinha pra ficar mais fácil. e vou começar mostrando pra vocês uma a uma, tá bom, gente? E aí, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Bem direitinho o material e tudo mais, o tecido de cada uma das peças. E vou deixando pra vocês a fotinha passando aqui do lado da peça, tá bom, gente? De cada look. Ó, vou começar por esse vestidinho verde, gente. O paninho dele é muito bom. Maravilhoso. Ele é um estilo de vestido mais elegante, gente, a proposta que ele traz. Mas ele é super fresquinho, dá super pra usar com tênis também, gente, ou com a rasteirinha. Fica um look lindo. Ele é um tecido bem fresquinho também, gente, combina super com tênis. Ou com a rasteirinha, né? Pra um passeio também ele fica super bom, combina super. Depois eu vou mostrar ele vestido no corpo pra vocês verem como é que fica, tá bom, gente? E aí, agora vamos pro próximo look. Gente, o pão da Lovito que eu gosto muito, porque as peças de lá, as coisas de lá são muito em conta. E a qualidade é excelente, gente. Peguei essa outra saia aqui também, ó. Que é maravilhosa, gente, essa saia. Já pensei em vários looks pra mim estar montando com ela. Ela é uma saia midi. Eu amo esse estilo de saia, gente, midi. Eu acho super confortável e fica muito lindo. Sem contar que fica muito elegante, né? Então já vou mostrar pra vocês. Só fechar aqui o zíper da saia. Ó, gente, ela é cintura alta. É maravilhosa, gente. O pano dela é muito linda. Não tem forro, gente, mas é que não precisa. Porque o tecido dela é super grossinho. Não é nada transparente, tá bom? Eu sei que você vai amar. Maravilhosa, gente. Tem essas preguinhas aqui. Super deixa o corpo, a cintura mais modeladinha. E embaixo ela desce, que ela é rodada, né? Um estilo godê. Muito linda essa saia, gente. Vou mostrar pra vocês como é que fica no corpo, tá bom? O próximo look, gente, é uma blusinha. Eu tava precisando muito de blusa, gente. Eu ainda tô. Eu tenho pouquíssimas blusas. Como você sabe, eu amo vestido, né? Então, eu sempre tô comprando vestido, sempre tô caro no vestido. Mas, peguei algumas peças mais... Mais versátil, né? Mais pro dia a dia, na Lovita. Então, olha essa blusinha aqui, gente. Que fofura de blusinha. Ela... Meu Deus do céu. O tecido dela é mais fresquinho. Super molinho o tecido, gente. Não é nada calor. Eu amei demais essa blusa. Sem contar que dá pra montar uns looks muito lindos. Os looks mais... Pensei nos looks mais de tênis, uma sainha mais larguinha, sabe? Pro dia muito calor. Porque aqui tá muito calor, gente. Misericórdia. Mas, então, vai ficar perfeita pra algum... Vou montar um look com ela pra vocês, de inspiração. Pra vocês verem o modelo de look que dá pra montar com ela, né? Mas aí, também, vocês vão ter um look que fica com o seu critério, também. Próximo look e peça. Que é a minha preferida, gente. Da Lovita até agora. Que eu tô simplesmente apaixonada. Só abrir aqui. Que é uma saia jean, gente. Gente, olha o jean dessa saia. Meu Deus do céu, gente. Essa saia é perfeita. O tecido dela é super grosso, pesado, sabe? Um jean muito encorpado. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Eu não tava dando nada pra essa saia. Mas, quando chegou, eu me surpreendi demais. Ela é um estilo de saia cargo, gente. Que tá super em alta. Tem muita gente usando. E eu montei um look, assim, com ela. Maravilhoso. Depois eu vou mostrar esse look pra vocês, também. Pra vocês verem pegar a inspiração. Ela tem essa fenda aqui no meio, ó. Só que ela é uma saia midi, gente. Então, ela é bem meio de canela mesmo. Eu sou alta. Eu tenho 1,62. E ela fica bem abaixo do meu joelho. Então, se você não gosta desse tipo de saia, né? Esse estilo não vai ser bom pra você. Mas tá muito em alta, gente. Esse estilo de saia aqui. E é muito lindo. Muito lindo mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês o look. Ah, gente. Essa fenda aqui. Ela não é muito alta, tá bom? Ela fica ali abaixo do meu joelho a fenda. Então, não vai incomodar. Nem precisa dar mais pontinho. Se ela ficar menor. Os próximos são duas blusinhas. Que, inclusive, tá no mesmo saquinho, ó. Como eu disse pra vocês, eu tô precisando urgente de blusa, gente. Muito mesmo de blusa. Então, eu peguei mais duas blusinhas. Essa aqui, ó. Olha essa blusinha que fofa, gente. O tecido dela é maravilhoso. Já montei alguns lookinhos de inspiração com ela. Depois eu vou mostrar pra vocês também. O tecido é muito lindo. Não é transparente. Muito lindo, gente. Bem... Bem basiquinha, né? A próxima também, ela é básica. Só que ela é um toque mais elegantezinho. Pensei em montar uns looks mais elegantes com ela. Que ela é assim, gente. Ó, tem a golinha aqui. Tem a golinha assim, ó. Tem um zíperzinho no meio também. Coisa mais fofinha, gente. Uma gracinha essa blusa. Eu amei ela demais também. E pra finalizar... Não, pra finalizar não. Tenta falta usar acessórios. Depois eu vou mostrar pra vocês. Peguei, acho que foi três acessórios. E aí vou estar mostrando pra vocês também. Gente, pra finalizar de roupas, né? Com essa saia, coisa mais fofa, gente. Olha essa saia. Tô encantada. Ela é muito fresquinha. Nada transparente também, gente. Maravilhoso. Comprimentozinho abaixo do joelho, bem pouquinho. Ela não é uma max mid, gente. Então ela é abaixo do joelho, bem pouquinho mesmo. Ela não é uma coisa muito mid, não. Tá bom? Então, é isso. Gente, pra finalizar, eu peguei alguns acessórios também. Começando por esse lacinho aqui, gente. Que é a coisa mais fofa. Super a moda antiga. Já imaginei vários looks bem fofos com ele. E assim, gente. Perfeito. Olha isso. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Na fivelinha. Maravilhoso. Eu amei. Peguei esse óculosinho também, gente. Pra mim compor alguns looks também com ele. Eu achei super... Uma gracinha, né, gente? Eu não sou acostumada a usar óculos. Então, acho que se eu for usar ele, vou usar ele mais assim. Eu não sou acostumada zero... Zero acostumada, gente, de usar óculos. Eu não sei nem como é que usa direito. Mas eu peguei esse aqui pra montar alguns looks de inspiração pra vocês lá no meu Instagram. Então, né? Eu achei super uma gracinha, gente. E ele tá super em alta também, esse modelinho de óculos, ó. Se você tiver a procura de óculos, tem lá o ouvido também. Várias outras opções. Eu peguei esse aqui porque eu gostei dele. E por fim, um cintinho, gente, que não poderia faltar. Eu peguei esse cintinho aqui, gente, porque ele é muito top aqui. Ele dá pra você usar o branco, ó. Aqui a fivelinha dele. Dá pra usar ele branco. Essa parte branca. E dá pra trocar a fivelinha dele. E usar ele na parte preta também, gente, ó. Ó, troquei só a fivelinha aqui, ó. Já tá preto também, ó. Então, o que é melhor do que isso, né, gente? Usar dois cintos só em um. Eu amei demais. Porque ainda mais que branco e preto, são as cores de cinto que a gente mais usa, né? Eu, principalmente, uso mais branco e preto. Então, eu amei demais. A gente já usei super esse cinto. Porque essas coisas aí chegou pra mim faz uns diazinhos. Só que eu tô gravando vídeo pra vocês só agora. Então, eu já montei alguns looks. Já até usei ele. Eu amei. Maravilhoso. Mas, então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês todas as propostas de look que eu vou montar com essas roupas aqui da Lobito, tá bom? Então, vamos lá comigo. Gente, o primeiro look que eu montei foi essa blusinha aqui branca. Coloquei aqui o cintinho também, gente. E a sainha, gente. Olha essa sainha, coisa mais fofa. Gente, tenta ignorar esse espelho porque tá muito sujo, meu pai amado. Mas, gente, olha esse lookinho. Acho que ficou muito lindo, gente. Um look maravilhoso. Super versátil, né, gente? Pra você ir pra igreja. Dá um passeio também. Super dá certo. Dá pra usar também, gente, com uma rasteirinha ou um tênis. Super combinaria também. Mas eu preferi não colocar, gente. Porque senão vai dar o maior trabalho ficar trocando de sapato conforme cada look, né? Mas olha esse look aqui, gente. Já dá pra vocês imaginar com que sapato vocês usaria, né? Eu acho que eu usaria, gente, com um tênis branquinho. Super combinaria. Ou com um tênis preto também. Daria super certo. Mas então é isso. Essa foi a primeira proposta. E eu amei, gente, esse look. Um look assim... Um look super curto de quarta-feira ou curtinho de sexta-feira, né? Que vai bem boquinha, gente. Então, ó... Look maravilhoso, gente. Eu amei. Tô apaixonada. Gente, dá um close nesse look aqui que eu montei. Que eu tô simplesmente apaixonada, gente. Que look é esse? Coloquei a saia cargo, gente. Olha essa saia. Que perfeição de saia. Meu Deus do céu, gente. Saia maravilhosa. Tô apaixonada nessa saia. Coloquei a blusinha azul, gente. Uma blusinha super fresquinha. Muito linda. Eu achei que super combinou esse look, gente. Fechei aqui com chave de ouro, com o cintinho também, ó. Também é da Lovito, gente. Vocês viram que dá pra usar ele também na cor branca, ó. Dependendo do look, é só trocar a cor. E eu achei que ficou lindo, gente, esse look. Meu Deus do céu. Eu usaria esse look pra qualquer ocasião. E menos pra passear. Porque esse look aqui, gente, eu achei que ficou perfeito. Dá pra usar um moçaquinho. Dá pra fechar também com chave de ouro, com tênis branco. Acho que ficaria muito lindo com tênis branco. Ou com aquelas rasteirinhas, gente, de dedo, sabe? Sem ser aquelas que amarram na canela. Mas, gente, qualquer sandália, acho que ficaria perfeito com esse look. Porque que look é esse? Minhas amigas. Atrás ficou assim, gente, ó. Meu Deus do céu, gente. Que saia perfeita é essa? Maravilhosa. É apelido, né? Mas, então, é isso. Vamos lá pro próximo look. Gente, próximo look. O vestidinho vermelho, gente. Esse vestido é muito lindo. Super fresquinho, ó. Atrás ele fica assim, gente. Muito confortável esse vestido. Eu usaria super ele com uma rasteirinha. Eu acho ele, assim, muito campo, sabe? Muito passeio. Mas ele, ao mesmo tempo, é estiloso e muito elegante, ó. Coloquei aqui o cintinho também. No lado preto, gente. Ficou assim. Super acinturadinho, gente. Ficou perfeito demais. Eu amei esse vestido, gente. Maravilhoso, ó. Muito fofinho, gente. Só comprem. Gente, pra finalizar com um lookinho super romântico. Fechei com chave de ouro aqui, gente. Esse final. Coloquei essa saia aqui midi. Que também é na lobtur. Já mostrei pra vocês. Gente, eu esqueci de falar. Mas ela tem bolso, ó. Olha o caimento dessa saia, gente. Simplesmente perfeita. Ela é bem midi, gente, ó. Ela é max midi, eu acho. Ó, coloquei aqui a blusinha preta também, gente. Essa blusinha é muito linda. Muito delicada. E coloquei, gente, o lacinho, ó. Que eu peguei também na Lovito. Ó, o lacinho aqui atrás, ó. Fiz esse penteadinho aqui pra vocês verem. Uma inspiração de penteado pra vocês usarem com esse laço. E ficou assim, gente. Esse look. Esse aqui. Eu acho que esse look aqui, gente. Eu super usaria ele com mosaico em preto. Ou então com um mule. Também ficaria super lindo e elegante. Eu amo mule, gente. Então, é isso. Essas foram as inspirações de look pra vocês. Dá a Lovito, gente. Já corre e garante o seu look. Que tá sempre em promoção as peças lá. Inclusive, gente, elas já são super em conta. Só que tá sempre em promoção. Então, compensa muito pra vocês comprarem também, tá bom? Um beijo. E até o próximo. 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 E até o próximo.